Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Shura, build de upskill dele e também sobre algumas estratégias de formações que vocês poderão utilizar o Shura na sua conta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do NenxSank, C&A Awakening. Nesse vídeo a gente vai falar sobre build, tanto de upskill, quanto também de algumas estratégias de formações. A review completa dele falando de vantagens e desvantagens sobre ele, no dia do banner dele for anunciado, vai sair a review dele. Que até mesmo eu vou verificar alguns comentários nesse vídeo pra eu reforçar ainda mais as informações que eu irei passar na review completinha dele. Então bora lá, primeiro galera, eu gostaria de apresentar aqui pra vocês o nosso Shura build upskill, tá? Algumas sugestões, a build mínima, se você realmente tá querendo upar o Shura Sapuri pra ele jogar, vai ser 20 livros. Isso mesmo, se você não está disposto a gastar 20 livros no Shura, eu recomendo esquipar. Esse aí é o primeiro build dele. Aqui, só serve mesmo pra você ter um ataque extra, pra garantir o sangramento dele, mas você pode viver sem, porque isso aqui é legal, mas pra você usar o Cosmo Felina também, que vai ser uma das melhores builds dele. Seria Felina, mas pra usar o Cosmo Felina, você tem que estar aqui de preferência no nível 5, tá? Então você esquipa aqui pra você economizar 10 livros também. Aqui nível 5, pra ele causar dano dele muito alto e ele tem 100% de chance de causar aquele último ataque dele que causa 700% de dano adicional. Então, é literalmente, você vai abdicar de ter duplo ataque com o Shura, mas pelo menos você vai ter um dano absurdo aqui do Shura. Então ele vai servir tanto pra impedir que o inimigo reviva, né? E também pra ele causar um ataque extra, caso ele faleça aí o alvo, beleza? Aqui, é uma skill que, na piorzinha dele, então, esquipa. E essa daqui, por que que é interessante? Porque o Shura, ele é tanto DPS quanto suporte, tá? Ele vai ser suporte pra dar buff aí de escudo na galera que dá sangramento e dar duplo turno pra galera que tem sangramento, beleza? Essa aqui é a build dele mais interessante. Nível 5, pra ter 100% de chance pra ser ativado. Se não, ele vai, às vezes, flopar e é muito chato isso. Então, pra você garantir, pra você não depender de ter algumas derrotas, porque o Shura não tá dando duplo turno aí, pra sua exclamação de Atena, pro seu Miracle Scorpion, pro seu Dooku Divino, é aqui nível 5 pra você ter vitória e não perder, né? Nos duelos galácticos por causa disso. Fechou? Então essa aí é a build que eu acho mais interessante do Shura Sapori. Dá pra tentar jogar com menos aqui nessa skill e nessa? Pode até dar. Mas aí você vai contar com a RNG e provavelmente você vai ter algumas derrotas, porque ele não ativou sua skill extra aqui, ou ele não deu duplo turno pra alguém aqui. Então, vai dar pra brincar, mas se você realmente quer subir no rank, eu não recomendo usar menos que 1,5, 1,5. A outra build que eu acho que vai ter, se você for pegar ele no treinamento, 3,5, 1,5. Porque você vai fechar os 11 upskills dele. Então, você vai ter a restituição total do treinamento, 3,5, 1,5, beleza? E aqui você vai poder dar o ataque básico e cruzar os dedos pra ter aí 60% de chance de ativar uma nova ação dele também, beleza? Mas aqui só seria nível 3 por causa da restituição de treinamento. A meta mesmo vai ser 5,5, 1,5. Essa aí seria a terceira build do Shura. Essa build aqui, alguns poderão upar por causa da restituição de treinamento, tá? Porque se você upar, você pode gastar 3 livros pra ter 15 fragmentos de livro. Ou seja, você vai gastar 90 fragmentos pra ganhar 15. Não sei se vai ser uma vantagem. O meu Shura, eu tô pensando em deixar ele 3,5, 1,5. Na verdade, eu quero deixar ele 1,5, 1,5. Mas vou upar aqui 3 só pra pegar o treinamento completo dele. E aí, depois que você upar os outros skills, você vai upando essa aqui aos poucos. Vamos ver no Jamiel o tanto de dano que ele vai causar aí com os top player. Mas lá no Jamiel chinês, o dano era bem defasado, tá? O Shura, eu não sei se ele vai vir na próxima semana por ele. Tá aqui nos duelos sagrados. Normalmente, quando anunciamos nos duelos sagrados, tem que aparecer o personagem na semana seguinte no banner. Mas tem a chance dele ainda aparecer na semana da final do Jamiel, como é de praxe aqui no servidor global, beleza? Então, essas aí são as sugestões de upskill do Shura Sapuri. Vamos agora conferir algumas gameplays dele pra eu passar pra vocês algumas informações adicionais. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Principalmente aí pra quem tá em dúvida se pega o Shura Sapuri ou não. Então, vamos fazer algumas gameplays comentadas agora. É lógico que vai ter um empencilho aí pra você ter o seu Shura Sapuri. Qual que vai ser o primeiro empencilho? Ter o Doku Divino, upado, e ter a exclamação de Atena, upado. Eu, por exemplo, tenho o meu Doku, upado. É interessante que o seu Doku, ele ter pelo menos a skill 2 dele, nível 3, tá? A estratégia do Doku Sangramento é dar dois ataques base pra ele ativar as duas armas dele, tá? E aí, ele ativando as duas armas dele, ele vai conseguir dar o Sangramento em área e estourar o Sangramento também. Então, vai ser um Doku mais bem voltado pro dano. E olha só, ele já aplicou aqui o Shield, tá? E, infelizmente, ele não deu kill ali, né? Rombado. Mas ele tirou o Revive do Cannon, como vocês puderam ver. Ele não faleceu, mas ele aplicou o Debuff lá de impedir que revive. Isso é muito bom. O Milo de Scorpion aqui também, cara. Ele vai ser muito interessante. Eu usei aqui pra neutralizar o Milo Divino do cara, né? Então, eu sei que eu teria pouca possibilidade de dar uma kill a mais, né? Então, eu usei essa estratégia de neutralizar o Milo, porque ele protegeu o Milo. Esse time aqui, a vantagem dele vai ser inimigos que revive, tipo a Saori, né? Vai colocar o Revive aí na galera. O Shura vai bloquear o Milo do trio vai bloquear. Então, vai ser uma build bem voltada aí pra impedir que os inimigos revive com esses buffs aí. Tem os Revive passivos, o Shion, do Odysseus, eles aí da ativa, tá, galera? Não sei porquê, mas ativa. Numa replay aqui, vou até mostrar pra vocês. Temos aí o duplo sangramento do Doku. Né? Que pra causar um daninho aí em área, legal. Com o custo de 2 de energia, lembrando que você tem que ativar a ponta, né? Pegar essas energias aqui, ó. Eu faleci ele aqui, ó. Mas ele ativou o Revive. Porém, eu já dei o outro ataque. Cara, muito forte isso, véi. Muito forte mesmo. E aqui é um outro vídeo. Eu nunca consegui ativar o Shiryu, né? Porque tivemos Artemis aqui na rodada do Shiryu. Eu coloquei o Milo Divino aqui, porque como eu tenho muitos atacantes físicos, vai ativar bastante o Milo Divino. Então, vai ser uma opção bem interessante o Milo Divino. O Doku provavelmente vai ativar 2 pontos aí do meridiano do Milo Divino. Então, o Shura dando seus ataques aí também vai ativar bastante o Milo Divino. E temos o Milo do Trio também, que vai ativar bastante esse dano 5 kills. Ó, 4 ricks, 5 ricks, né? Dependendo aí do seu level. Então, vai favorecer bastante o Milo Divino. Não deu pra mostrar ele, mas ele tava ali, se eu não me engano, com todos os pontos meridianos ativos. Ele já ia dar ataque em área, né? Lembrando que aqui tá de roquinha básica pra ele ter energia, né? Porque Felina e Quimera não ia ficar legal aí por causa das energias faltantes aí na rodada 2 e 1, beleza? Essa replay aqui, eu gostaria de mostrar pra vocês uma build sem o Doku Divino. Ah, eu upei a exclamação de Atena, mas eu não upei o Doku Divino. Deixei ele lá, 1, 5, 4, nem isso, né? Nem peguei o Doku. Aqui tá uma build de, de, como fala? De exclamação de Atena. Você pode colocar o Milo de Skorpião, que eu estava pensando em colocar o Milo de Skorpião aqui. Ou então, o inimigo banir o Doku. Se o inimigo banir o Doku, você não vai usar o Doku. Ou você não tem o Doku, ou o inimigo banir o Doku. Você pode substituir por um Milo de Skorpião. Poderia colocar aqui no lugar do Orfeu, que pode ter sido banido, um Aldebo, ou até mesmo o Xion. E você pode usar essa build. Essa build ainda vai focar em impedir que inimigos revivem. E também em acertar alvos invisíveis com exclamação de Atena. Tem 4 de energia aqui, aqui eu vou finalizar o Rada. Roubadíssimo. E já fui ali no Xun. Só que o Xun é mais tanker, tankou, né? Mas essa seria a estratégia desse time aqui, focado literalmente em ser dado pro turno pro Milo do trio. E dar aquela metade abaixo. O inimigo vai se render rapidinho aqui, mas somente pra apresentar o time pra vocês. Então pra esse time é muito importante que você guarde 4 de energia pra exclamação de Atena. E tenha ele bem rápido, né? Da mesma forma que o primeiro time que eu apresentei pra vocês tem 7 de energia. Você pode optar por deixar a energia pro Milo ou não, né? Lembrando que o Doku não ativa energia pro Milo, se eu não me engano. E nesse último time, eu vou falar pra vocês aqui que... Ah, baniram aí a minha exclamação de Atena. O que que eu tenho? Eu tenho aí o Milo do escorpião e o Doku divino também aqui. E como uma sugestão de parceiro também, além dos sangramentos, temos o Alone. O Alone, ele vai ser uma ótima opção aí porque... Como você tem vários duplo turno, a Alone vai ficar possuído rapidinho. E cês tão ligado? A Alone possuída na rodada 1 é outra vibe. Dá pra usar violência diária aqui. Eu tô usando o Juni pra proteger o meu Milo de escorpião. Eu tô usando o Hypnose pra recuperar a vida. E o Shura também dá também escudinho pro Milo de escorpião. Com certeza eu vou trazer build de Milo de escorpião porque a minha exclamação de Atena não está bem upada ainda. A minha exclamação de Atena é Futez. Pra quem já viu aí as gameplays dela ou viu o vídeo da minha exclamação de Atena. Então provavelmente eu devo substituir a exclamação de Atena por Milo de escorpião. Eu jogo de Milo de escorpião e não personagem fantástico. Ele só é um personagem que você precisa proteger, tá certo? Mas ele é um personagem bem interessante sim. Então bora lá, vamos passar aqui. Pra vocês verem um pouquinho mais na gameplay. Aqui já ficou neutralizado, né? Já deu ataque aqui. Já deixou sangramento aqui, ó. Bonito. O Sanato já vai falecer só de sangramento. Se você colocar o Milo de escorpião, dá muito mais sangramento que colocar a exclamação de Atena, por exemplo, tá? Então se você quer realmente uma build de sangramento pra valorizar a passiva do Shura, é Doku Divino e Milo de escorpião. Então aqui eu já usei a violência de Atena, né? A time dele já podia estar flopando bastante aí por causa dessa ouro. Então você vai ter uma build aí que poderá usar a violência de Atena e... Só quem já tomou a violência de Atena ou Milo de escorpião sabe como machuca. Então beleza. Já finalizou ali o sangramento, né? A galera ali, tudo finalizado pelo sangramento. Colocamos mais sangramento aí. O bom do Doku dá o sangramento por causa do seu Shura. Ele vai aqui, ó, finalizar alguém e depois ele pula e é alguém que tem esse sangramento. Todo mundo já tem esse sangramento. O Shura já vai pular e pediu que revive também, véi. Cara, muito, muito bom mesmo. E é isso, galera. Esse é o que eu poderia passar pra vocês em frente às sugestões de comps de Shura Sapuri, tá? Com certeza. Dá pra ter uma infinidade de comps de Shura Sapuri. Também deixei essa daqui como sugestão pra usar com o Shura, mas não pareceu Juni, né? Aí, tipo, ah, eu posso fazer um Shura Speed com Cristal de Fogo e tal. E deixar na frente do Exclamação de Atena. Pro Exclamação de Atena e o Shura tem da Dama Kill. Você usa o Shura com ataque base mesmo, né? Só pra tirar o pepadeiro. Seria um outro parceiro que o time de sangramento pode ter também, além do Alone, que não está na vibe de sangramento, beleza? Foram esses personagens que eu pensei pra usar com o Shura. Agora, se você não tem Exclamação de Atena upada e o Doku Divino upado, esquipa. Não faz sentido, no meu ponto de vista, você gastar num personagem caríssimo e você não vai nem poder jogar com ele também. Ah, eu só tenho o Doku Divino e não tenho Exclamação. Também é um pouquinho arriscado, né? Porque automaticamente o cara banindo o Doku Divino, você não joga com o Shura, né? Porque só o Shura sozinho é tenso. E o Milo Scorpion tem muitas variantes aí pra ele ser efetivo na comp, como você montar uma comp que ele precisa ser protegido, beleza? Agora o Shura sozinho. Tem que estar 5-5-1-5, mas eu não acho que vai ficar interessante por falta de sangramento. Ele é legal espalhar o sangramento pra ele dar o seu segundo ataque aqui, né? Porque se não tiver alguém com sangramento, ele não dá o seu segundo ataque, beleza? Então é isso que eu posso passar pra vocês um pouquinho de sugestões de upskill, informações, estratégias e dicas sobre PVP do Shura Sapuri. Na review dele, quando sair o banner dele, é só colar aqui no canal que 10 horas em ponto, ou quando for anunciado o banner dele, vai ter a review dele aqui no canal. E aí vocês poderão conferir mais vantagens, mais desvantagens, vai ser um vídeo mais focado para dicas dele, beleza? Então vou fechando o vídeo por aqui, comenta aí o que você acha do Shura Sapuri, pra eu reforçar no vídeo dele da review. E até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho